Para começar a comparação, o iPhone XR é um smartphone 4G Dual SIM e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Motorola Edge é um aparelho 5G Dual Chip com 16,2 cm de altura, 7,1 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o iPhone XR tem tela infinita de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do Motorola Edge, temos o X-Play infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 25 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone XR, vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Motorola Edge traz a câmera principal quádrupla de 64, 16 e 8 megapixels e sensor TOF com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone XR foi lançado com o sistema iOS 12 e processador Exa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o Motorola Edge, vem com o Android 10 e processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 2.942, o iPhone XR tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Motorola Edge conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone XR são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Motorola Edge são as bordas curvas com várias funções, as câmeras com inteligência artificial e foco a laser e os alto-falantes estéreo. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho